Bom, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Paulo Petri, eu sou diretor do Instituto Novos Paradigmas. Então, eu queria convidar para compor a mesa o professor Aldo Fornazieri, a professora Ana Paula de Barcelos e o professor João Gabriel Pimentel Lopes. Vou passar a palavra para o professor Aldo Fornazieri para fazer a sua exposição, professor. Fique à vontade. Bom, boa tarde a todos e a todas. Quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês. E também, como eu acho que foi o Joaquim Falcão que falou de manhã que era um ponto fora de curva, eu também aqui sou um ponto fora da curva, não por não ter sido de Santa Maria, porque eu fui também de Santa Maria. Mas, em primeiro lugar, porque eu não domino bem esta área do judiciário. E reconheço que a ciência política está em dívida por não estudar esse problema da judicialização da política e da politização da justiça e assim por diante. É uma lacuna. Eu acho que boa parte dos cientistas políticos reconhecem essa lacuna. Tem poucos cientistas políticos que estudam isso. Aqui em São Paulo, acho que tem o Rogério Arantes, mais alguns. que estudam, mas, de qualquer forma, há uma lacuna. Em segundo lugar, estou um pouco fora da curva, porque estou bem baleado, fui atingido por um resfriado daqueles que me derrubou depois de muitos anos. Então, o meu desempenho aqui vai ser relativamente precário por dois motivos. Por não conhecer muito bem a área e também por não ter boas condições de saúde. Bom, em primeiro lugar, eu acho que é preciso constatar que há uma abrangente presença do judiciário na vida política e social, não só do Brasil, mas praticamente de todas as democracias ocidentais, ao menos. Esse problema da judicialização da política, ele não é um problema especificamente brasileiro. ele é um tema que vem sendo estudado nos Estados Unidos desde a década de 80, desde a década de 90 e assim por diante, portanto, não é um tema novo. E na Europa também, quer dizer, se verifica um amplo processo de judicialização da política. Quer dizer, e esse problema da presença da judicialização, ele conta com vários atores, desde a burocracia do judiciário propriamente dito, que vem se alargando, mas também os advogados cumprem um papel muito importante nesse processo da judicialização da política. Aparentemente, os estudiosos desse fenômeno indicam que ele é um fenômeno inerente à própria democracia moderna, inerente à própria democracia contemporânea. E depois a gente vai tentar apontar algumas razões do porquê que se verifica esse processo abrangente da presença judicial na política. Antes de entrar nessas questões, eu queria falar um pouco da gênese desse processo. Na verdade, a gênese desse processo, ela pode ser remontada à Roma Antiga. Por que ela pode ser remontada à Roma Antiga? Porque, vejam o seguinte, quer dizer, a jurisdicidade do Estado, ela efetivamente começa em Roma, no momento da República Romana Antiga e depois da transição da República para o Império, principalmente durante o Império. Vejam o seguinte, quer dizer, e aqui entra em discussão um tema que era antigo e que lhe é contemporâneo, que é o problema da verticalidade e da horizontalidade da política. Se nós nos remetermos para as democracias atenienses e outros tipos de democracia de assembleia que surgiram no mundo antigo, se nós nos remetermos para as próprias práticas políticas da República Romana e práticas políticas que, de alguma forma, sobreviveram ao Império e se alastraram durante a Idade Média. E que ressurgiram no contexto do ressurgimento das repúblicas no final da Idade Média, no norte da Itália, e da chamada anglicanização da República. E depois do ato final daquilo que os teóricos chamam de humanismo cívico, que teria sido o contexto da independência dos Estados Unidos e do processo da firmação da Constituição dos Estados Unidos, nós percebemos, e aí existem vários conceitos que mostram isso, que a verticalidade sempre conviveu com a horizontalidade. E que o próprio conceito de Estado, de comunidade política, de pólise e assim por diante, ele implicava a ideia de uma comunidade da política. Os cidadãos tinham a práxis política, a prática política em comum, ela era uma atividade dos cidadãos. E, nesse sentido, havia uma horizontalidade prevalecente da política. Essa horizontalidade prevalecente da política, ela começou a declinar exatamente quando surge a juridicidade das cidades romanas, das tívitas romanas. Quer dizer, aí você vai separando a área jurídica da área política, e o Estado começa a se tornar vertical. Esse processo de verticalização do Estado, e na medida em que o Estado vai se verticalizando, ele vai assumindo uma juridicidade crescente, ele se completa no início da era moderna. E o primeiro autor que vai verificar, digamos assim, uma verticalidade descendente do poder, embora ele não coadune com essa ideia inteiramente, é o Maquiavel, quer dizer, no príncipe, o Maquiavel vai verificar de forma definitiva que há um poder vertical descendente, e que esse poder se estrutura de alguma forma, ou estrutura de alguma forma a juridicidade. Essa juridicidade, ela se aprofunda com as monarquias absolutistas modernas, essas monarquias vão lutar contra a nobreza, porque a nobreza ainda mantinha algum tipo de verticalidade, ela era um poder compartilhado com o rei, e o rei vai travar uma luta feroz para centralizar o poder. Na medida em que os monarcas modernos centralizam o poder, se acentua ainda mais esse processo da dominação jurídica do Estado e da jurisdicialização do Estado. Com as democracias, esse processo não é revertido, pelo contrário, ele se alarga ainda mais. No trânsito do século XIX para o século XX, esse processo se aprofunda, e particularmente no pós-guerra, após a Segunda Guerra Mundial, esse processo se alastra ainda mais. Por quê? Porque ali, nos processos das duas guerras, e particularmente após a Segunda Guerra Mundial, há um processo de alargamento do Estado, e há o fenômeno da emergência da esfera dos direitos, enquanto uma esfera jurisdicionada. Então, na medida em que os direitos, quer dizer, junto com o surgimento da esfera dos direitos, há também um processo de acesso universal ao judiciário, coisa que não havia no século XIX, no início do século XX, e assim por diante. Quer dizer, então, as demandas jurídicas para o Estado, elas aumentam. E com o aumento do aparato do Estado, principalmente nos Estados do bem-estar social, quer dizer, então, também a área jurídica se expande. Então, há uma inerência entre a democracia moderna, a natureza da democracia moderna, e o processo de alargamento da judicialização da política. O judiciário, ele passa a mediar os conflitos sociais fundamentalmente. E aí, ele passa a mediar para o bem e para o mal. Para o bem, porque os cidadãos são titulares de direitos, e na medida em que eles são titulares de direitos, num processo de Estado, principalmente quando vamos nos aproximando no final do século XX, no século XXI, um Estado que não consegue atender as demandas, particularmente o executivo e também o legislativo, não conseguem atender as demandas, há, digamos assim, uma judicialização crescente do conflito social. Porque os vários grupos e os próprios indivíduos recorrem ao judiciário para mediar o seu processo de garantia de direitos. Então, isso vai implicar num alargamento da atuação do judiciário muito além daquilo que a Constituição republicana fundara nos princípios dos três poderes, dos freios, pesos e contrapesos, e do equilíbrio, quer dizer, determinava. Então, há um espraiamento do judiciário na esfera do Estado. Então, eu acho assim que poderíamos falar em razões e motivações desse processo de judicialização, não só da política, mas do Estado como um todo, quer dizer, o crescimento do poder do judiciário como um todo. Em segundo lugar, vejam o seguinte, quer dizer, a própria área política, no sentido estrito do termo, ela passa a ser regulada e também demandada ao judiciário. O que eu quero dizer com isso? Não é só na esfera econômica e social que há o processo de crescimento do poder do judiciário, mas na área política também, porque os conflitos políticos são cada vez mais judicializados. No caso aqui do Brasil, nós temos um evidente processo de judicialização da política, não tanto por parte do judiciário, mas pelas demandas que os partidos, os atores políticos fazem ao judiciário. Esse processo, inclusive, eu reputo que o PT, em grande medida, é responsável pelo nascedor desse projeto, quando, nos anos 90, ele começou um feroz processo de judicialização dos conflitos que ele tinha com o governo Collor, em primeiro lugar, e depois com o governo Itamar e com o governo Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, aquilo que vem sendo feito atualmente, vocês percebem que aquilo que era oposição à Dilma, também ela se valeu desse expediente. mas o nascedor desse processo, da demanda do judiciário pelos políticos, em grande medida, o PT contribuiu avassaladoramente para esse processo. Bom, em terceiro lugar, então, vejam o seguinte, temos que acentuar aí a questão do alargamento do Estado e, junto com o alargamento do Estado, o crescimento do poder judiciário, a expansão da estrutura do Estado e a hipertrofia legislativa. Quer dizer, nós temos uma voracidade legisferante, legisferante, que se chama, um processo de fazer leis. Quer dizer, se fazem leis a rodo, hoje. O Brasil é campeão disso desde os tempos coloniais, como demonstrava o Raimundo Faoro. Mas aqui, no Brasil, quer dizer, nós fazemos leis, emendas constitucionais, enfim, e esse processo não é só brasileiro. Quanto mais há essa fúria de produção de leis, mais você amplia o campo de trabalho do judiciário, dos advogados e assim por diante. Um outro elemento que vai favorecer isso são os interesses corporativos do judiciário. Quer dizer, o judiciário está segmentado em vários grupos corporativos do Estado e, evidentemente, que os grupos corporativos do setor público, eles lutam pelos seus interesses. Os juízes, os procuradores, o Ministério Público e assim por diante. Então, eles trabalham no sentido de expandir a sua presença no Estado. Então, ali há uma motivação para a crescente judicialização. E um outro elemento, quer dizer, é aquilo que eu chamo de indústria do direito. O direito, ele não é... Ele tem que ser visto como uma indústria econômica. Quer dizer, eu nunca vi uma estatística que mede quanto de PIB ou direito ao movimento, mas seria um estudo muito interessante a ser feito. Então, ele é uma indústria. Ele é um setor econômico da sociedade. E, evidentemente, que esse setor econômico, ele se estrutura e ele busca largar a sua presença. E isso vai demandar o judiciário. E, junto com essa questão da indústria do direito, há a imperfeição legal, que também é um elemento que contribui para a judicialização. Eu vou dar só um exemplo para vocês compreenderem o que eu quero dizer. Tomem, por exemplo, a questão tributária do país. A questão tributária, ela é um cipoal, não sei se de forma intencionalmente construída, que permite muitas brechas para a sonegação e a intervenção mediadora da justiça através de advogados e assim por diante. Por exemplo, peguem um escritório como o Machado Meyer, que é um grande escritório. Quer dizer, então, vejam o seguinte, as demandas em torno dos conflitos tributários entre os agentes econômicos. E a área pública é uma coisa assustadora, que movimenta bilhões do país. Eu sei de causas que... Uma causa só era superior a um bilhão, causas de 400 milhões, 800 milhões e assim por diante. Então, há uma indústria em torno do papel dos advogados que se articula com as falhas legais, que é uma coisa absolutamente espantosa. Então, junto com as razões e as motivações, nós teríamos também as condições, é que aqui está um pouco escuro, para falar um pouco das condições, mas as condições para que haja esse processo de judicialização são a existência da própria democracia moderna constitucionalizada, o crescimento dos direitos, dos direitos sociais, de diversos direitos, por diante, quer dizer, que tem uma quantidade enorme de causas que foram levantadas por estudiosos norte-americanos, que eu não vou me ater a elas, mas, quer dizer, hoje tem, nessa esfera de direitos, a cada dia surge um novo tipo de formulação de direitos. Por exemplo, esses grupos minoritários, sejam eles feministas, LGBTs, questões relacionadas às demandas étnicas, raciais e assim por diante, quer dizer, elas demandam o judiciário, o que também faz com que haja uma mediação crescente do judiciário na vida política, na vida econômica e na vida social. Bom, só para finalizar, quanto ao outro tema que foi proposto aqui, que é sobre... Como é que é sobre... Que é um termo complicado para caramba, convenhamos. Eu acho que poderia ter sido simplificado esse termo aqui para dar mais racionalidade a ele. Quer dizer, que eu entendo que é um pouco a ideia da politização da justiça. Quer dizer, falamos da judicialização da política e aqui teria que se falar um pouco da politização da justiça. A politização da justiça, em parte, também ela é inerente ao processo democrático. Por quê? Porque, particularmente, no processo de escolha dos juízes das supremas cortes, ele é um processo fundamentalmente político, o processo de escolha. Nós temos a origem lá nos Estados Unidos, com a criação da Suprema Corte, que é escolhida pelo presidente, é aprovada pelo Senado, e ela tem um viés, uma natureza política. Na França, por exemplo, atualmente, temos uma coisa que eu diria até esquisita no processo de escolha da Suprema Corte, que ela é tripartite. Ela é escolhida pelo governo, pela... 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 pela Assembleia, e, se eu não me engano, pelo primeiro-ministro. Eu sei que tem três entes que escolhem os ministros, se eu não me engano, são nove ministros, três são escolhidos pelo presidente, três pela... pela Assembleia de Representantes, e três, se eu não me engano, são escolhidos pelo primeiro-ministro, por um outro órgão. Quer dizer, isso também favorece a politização desse colegiado. E, na medida em que os juízes, não só os tribunais, mas os próprios juízes, eles têm um papel cada vez mais interventor na formulação de políticas públicas, isso favorece enormemente a politização do judiciário. E, depois, tem uma outra concepção que eu acho que está agraçando, particularmente, no judiciário brasileiro. Eu até escrevi um artigo sobre isso, me referindo ao juiz Moro e a outros juízes que dizem mais ou menos o seguinte, que é uma tese relativamente perigosa. Eles dizem que o direito, ele se faz em ato, em movimento. Quer dizer, as normas jurídicas, você as faz em movimento. Quer dizer, você não deriva as interpretações das leis simplesmente nas leis e na Constituição que está escrita. Quer dizer, existe um movimento da sociedade e, a partir desse movimento da sociedade, você reescreve um pouco aquilo que é o direito. Quer dizer, então nós teríamos aquilo que alguns chamam de Estado de exceção permanente. A Hannah Arendt, ela já tinha abordado essa questão no livro As Origens do Totalitarismo e mostrava como, no nazismo, existia um Estado de ilegalidade permanente. Por quê? Porque as leis que os próprios nazistas faziam, elas eram revogadas pelo movimento nazista. O que vale é o movimento da sociedade, quer dizer, o movimento que faz uma nova lei a cada novo fato que, digamos assim, justifique que se faça uma nova interpretação, uma nova lei. Então, quer dizer, isso também, essa visão, junto com o fato de que o judiciário, ele tem um papel na medida em que ele é demandado nessa questão dos direitos e assim por diante, e na medida, então, que há essa visão do judiciário de que a lei se faz em movimento, são fatores, digamos assim, de politização do judiciário. Para, digamos assim, eu acho assim que seria, para equacionar esse problema, então, eu diria que, em primeiro lugar, a judicialização da política e a politização da justiça são fatos inerentes à democracia moderna. Em segundo lugar, teria que se fazer um novo pacto republicano, no sentido daquilo que significa república, da divisão dos poderes, dos controles, dos freios, dos contrapesos e assim por diante. Como seria feito esse novo pacto republicano? Francamente, eu não tenho ideia. Quer dizer, eu acho que nós vivemos um momento de crise da Constituição republicana. Era isso que eu tinha para dizer. Desculpe se eu não fui mais além, porque, de fato, é o que eu entendo um pouco desse assunto. Obrigado. Bom, dando sequência ao nosso seminário, que é uma produção em conjunto do Instituto Novos Paradigmas e da Fundação Friedrich Iber, que está sendo transmitido online pela Carta Maior e pela TV da Fundação Perseu Abramo. Eu vou passar a palavra para a professora Ana Paula de Barcelos, que é professora titular de Direito Constitucional da Universidade dos Estados do Rio de Janeiro, por onde também cursou mestrado e doutorado e é pós-doutora pela Universidade de Harvard, além de advogada. Professora, a palavra está com a senhora. Muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, uma honra. Quero cumprimentar a organização, agradecer. O Vinícius não está aí? Está ali. Oi, Vinícius. A gente não se conheceu pessoalmente. Na pessoa do Vinícius, que fez o contato. Agradecer a oportunidade de estar aqui, cumprimentar a mesa, os meus colegas. Eu trouxe algumas reflexões sobre o tema da judicialização da política, sobretudo, menos sobre o da politização da justiça, de forma ampla, do judiciário em particular. As reflexões que eu gostaria de compartilhar envolvem mais a primeira parte do assunto, do título. E eu gostaria de tentar propor uma distinção dentro desse fenômeno mais abrangente, que a gente chama de judicialização da política, de quatro espécies, ou quatro... Enfim, claro que essa é uma aproximação que vai deixar coisas de fora, mas apenas para a gente tentar distinguir coisas que eu penso que são um pouco diferentes, e são, sobretudo, diferentes quando a gente pensa esses fenômenos à luz da discussão democrática. Porque acho que há situações em que determinadas preocupações se colocam e, em outros casos, não. Então, uma primeira situação que eu descreveria, e que frequentemente é descrita como de judicialização da política, é quando o judiciário intervém por algum meio nas relações entre os poderes, particularmente entre executivo e legislativo, às vezes envolvendo o Tribunal de Contas, como um órgão auxiliar do legislativo, enfim, ninguém sabe muito bem o que é o Tribunal de Contas, mas... Ou na estrutura dos próprios poderes políticos. Quer dizer, todos os poderes são políticos, mas eu estou me referindo ao executivo e ao legislativo. Então, para a gente pensar alguns exemplos, a decisão do Supremo, que definiu o número de vereadores, por exemplo, estaria nessa primeira categoria, ou a decisão do Supremo, que não se meteu na deliberação da Câmara em relação ao trancamento de pauta, das medidas provisórias. Quer dizer, essas são decisões do judiciário que, de certo modo, interferem no relacionamento entre os poderes, no sistema de controles recíprocos, essa decisão recente do Supremo em relação aos tribunais de contas e prefeitos. São decisões que envolvem o relacionamento entre os poderes, o sistema de controle entre os poderes, e a própria estrutura dos poderes, dos outros poderes, de certo modo. Então, acho que esse é um primeiro reino da judicialização da política. Dessas situações em que o judiciário intervém ou para declarar inconstitucional, ou alguma decisão, ou para impor algum tipo de coisa sobre o fundamento de que a Constituição exige aquilo. Enfim, um segundo conjunto de situações, mas que eu considero que são um pouco diversas, mas que também estão sobre essa púbrica geral de judicialização da política, são aquelas em que o judiciário intervém de algum modo no processo político eleitoral. Portanto, na minha primeira categoria, isso é uma tentativa, um esboço, não é nada muito formal, mas na primeira categoria, o judiciário está intervindo no funcionamento dos poderes, e na segunda, ele está intervindo no processo pelo qual as pessoas que vão ocupar esses poderes são escolhidas, de alguma forma. Então, no processo eleitoral, propriamente. Então, decisões, por exemplo, envolvendo campanha, financiamento de campanha, propaganda eleitoral, propaganda antecipada. O Supremo recentemente decidiu em relação à questão dos debates, mais tempo atrás, em relação ao financiamento de campanha. Quer dizer, a questão de propaganda antecipada, propaganda negativa, liberdade de expressão na propaganda eleitoral, se pode ter cômico, se não pode ter cômico. Quer dizer, são um conjunto de decisões que envolvem, que dizem que o judiciário está intervindo nas regras que organizam ou desorganizam o processo eleitoral. Portanto, esse é um segundo conjunto que eu gostaria de propor. Um terceiro conjunto, o terceiro e o quarto, eles são muito próximos, mas eu quero propor uma distinção. O terceiro conjunto de intervenções judiciais são as intervenções em políticas públicas. Portanto, não estamos falando mais da organização do poder, dos relacionamentos entre eles, nem no processo eleitoral, mas em decisões políticas que foram tomadas acerca de um determinado assunto, acerca de saúde, acerca de educação, acerca de transporte, ou o que seja, em que o judiciário vai intervir. Ou decisões que não foram tomadas, quer dizer, a decisão foi tomada no sentido de não tomar decisão, e o judiciário intervém para tomar decisão, acerca de um determinado assunto. Seja invalidando uma decisão, um ato administrativo ou uma lei, seja alterando, dando uma interpretação conforme, seja considerando que há uma omissão incondicional, criando uma norma, e aí a distinção que eu estou propondo entre a terceira e a quarta categoria é, na terceira categoria, eu estou sugerindo a intervenção judicial em políticas públicas, ou em decisões políticas acerca de determinado assunto, quando ela acontece em abstrato, quer dizer, basicamente, quando o Supremo Tribunal Federal, numa decisão geral, com efeitos erga-hôminis, ele considera uma lei incondicional, um ato administrativo incondicional, ou quando ele toma uma decisão, criando uma norma também com caráter geral. E a quarta categoria, quando isso acontece, uma coisa similar acontece, o judiciário intervém em políticas públicas, porém pontualmente, ou seja, um juiz estadual, um juiz federal, ele não toma uma decisão que vai afetar a sociedade toda, mas ele vai afetar aquele caso concreto, pode haver uma ação civil pública, e, portanto, pode afetar um conjunto maior de pessoas, quer dizer, o tipo de decisão é parecido do que aquela que o Supremo toma, mas os efeitos são muito diferentes, por isso é que eu estou sugerindo distinguir. Então, eu diria, assim, num mapeamento simples, que quando a gente fala de judicialização da política, a gente está falando, pelo menos, desses quatro tipos de intervenção do judiciário nos mistérios políticos, desde a organização dos poderes, o relacionamento entre eles, a questão do acesso ao poder político, o processo eleitoral, e a intervenção em decisões políticas acerca dos assuntos mais variados, seja em abstrato, seja em concreto, no sistema difuso. Muito bem. Identificados esses quatro cenários, eu acho que, do ponto de vista, em que isso é relevante, ou qual é a comunicação que essas intervenções, essa judicialização da vida que existe hoje, que a mediação de todas as relações, hoje quase que passa pelo direito, pela judicialização, a sociedade tem uma dificuldade hoje, e não é só a brasileira, de mediar os seus conflitos por meio de outros mecanismos que não o judiciário, que não o direito, mas como é que isso, quais são as conexões, as relações, os impactos que isso tem para a democracia? E aí eu quero, assim, pensar essa questão a partir de três premissas que eu vou tentar depois refletir como que elas se aplicam ou não se aplicam a esses quatro cenários que eu apresentei inicialmente. Quais são essas três premissas? A primeira envolve, essa é uma discussão que um professor de Yale faz, chamado Paul Kahn, que ele vai fazer um exame dos judiciários pelo mundo a partir da seguinte pergunta, quer dizer, o que que se espera do judiciário, ou do controle de constitucionalidade, ou do controle do judiciário em face dos outros poderes? Se espera que ele seja um guardião das opções que foram feitas democraticamente, então se espera que o judiciário seja um agente de preservação, garantia das decisões democráticas, ou seja, do que está na Constituição, do que dentro dos limites, do que a Constituição permite, o executivo e o legislativo decidiram, ou se espera do judiciário que ele seja um agente do que é justo, do que é bom, do que é razoável? O judiciário é um agente, como alguns ministros falam, da civilização, do avanço civilizatório, do que é correto, do que é bom, do que é justo, ou o judiciário é um agente de garantia das decisões democráticas? E aí, é claro que a resposta a essa pergunta, existem muitas pessoas, muitos grupos que podem dar diferentes respostas. Um primeiro grupo relevante é o que a sociedade, se é que é possível falar de forma genérica, e certamente não é, numa sociedade plural, qual é a expectativa das pessoas? Que tipo de resposta elas esperam do judiciário ou do supremo? Elas esperam que o judiciário faça aquilo que é certo, ou que elas acham, evidentemente, que é certo, que é melhor, que é bom, que é justo, ou elas esperam que o judiciário assegure aquilo que foi decidido, mesmo que elas não concordem com aquilo politicamente. Um segundo grupo é o próprio judiciário, como é que o judiciário se vê? Ele se vê como um elemento que está garantindo aquilo que foi decidido pelos outros instâncias ou ele se vê como um agente ali de realização do que ele considera justo? E um terceiro grupo é, bom, o que a própria ordem jurídica tem a dizer acerca disso? Quais foram as opções constitucionais, por exemplo, acerca disso? O que a Constituição tem a dizer sobre qual é o papel que se espera do judiciário? No Brasil, no caso. eu, na minha percepção, em relação a essas respostas, acho que nós temos, existem alguns estudos muito preliminares, mas que acho que eles revelam alguma coisa acerca da confiança das pessoas na América Latina, no Brasil, nas instituições, na democracia, e há uma certa fragilidade nessa confiança por muitas razões e o judiciário se apresenta e, de certa forma, muitas vezes é visto numa certa perspectiva messiânica. O judiciário vai nos salvar de nós mesmos, vai nos salvar do trabalho cansativo e longo de construir uma cidadania, uma sociedade em que todo mundo é responsável, todo mundo tem que participar. Então, eu acho que o judiciário no Brasil é visto e se vê em boa medida como esse agente é salvador, que vai nos salvar um pouco de nós mesmos. E a verdade é que as opções constitucionais brasileiras, elas permitem um pouco essa leitura, na medida em que a Constituição é muito generosa em princípios gerais, que podem ser traduzidos ou ser utilizados para atribuir esse tipo de papel ao judiciário. O legislativo, quer dizer, as opções constitucionais e o legislativo nas opções legais, também eventualmente faz esse tipo de opção por outras razões. Quer dizer, não é incomum que a legislação não tome decisões difíceis para não assumir o ônus político e transfira esse ônus para o judiciário, para o executivo. Quer dizer, uma lei que tem princípios gerais que vão para um lado, vão para o outro, podem ser desenvolvidos em qualquer sentido e, no fim do dia, quem vai tomar as decisões é o judiciário, quem vai tomar as decisões é o executivo, portanto, transferindo o ônus político das decisões para o judiciário. Portanto, uma primeira premissa que eu acho que, a partir da qual eu gostaria de pensar a judicialização da política é essa questão de qual é, afinal, o papel do judiciário num sistema democrático. Quer dizer, como que afeta a construção de uma cidadania séria, madura, é essa visão do judiciário como o messias que, enfim, vai resolver, ele vai resolver os nossos problemas e nós não precisamos muito ter trabalho com isso. A segunda premissa que eu acho que é importante e o meu tempo já está indo é a questão da distribuição de ônus político e de relevância política, que eu acho que a judicialização tem, e eu, de certo modo, já comecei a falar sobre isso. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer, na medida em que o judiciário se apresenta dessa forma e ele se torna o espaço onde as pessoas e os grupos, os partidos vão travar as suas discussões, as instâncias majoritárias e, sobretudo, o legislativo, elas se tornam desimportantes do ponto de vista político. Quer dizer, quem acompanha o que a Assembleia Legislativa do Estado faz? Quem acompanha o que a Câmara dos Vereadores faz? E por que as pessoas não acompanham? Porque não é relevante. É relevante o que o Supremo faz e é relevante o que o Executivo faz. Nem o Congresso é muito relevante. Às vezes é, mas as pessoas nem ficam sabendo. Então, o segundo ponto é que a judicialização pode interferir, ela de fato interfere nessa questão da atribuição de ônus políticos. Quem é que está tomando de fato as decisões? Quem é que a sociedade tem que acompanhar? Quem é que a sociedade tem que controlar? Quem é que é relevante politicamente? Com quem eu tenho que prestar atenção? A judicialização interfere nesse equilíbrio. Não é necessariamente ruim, mas, sobretudo, considerando o tipo de decisão que é tomada, sobretudo quando o Judiciário, ao invés de abrir um espaço para a discussão, ele encerra a discussão, ele tomando a decisão, ele esvazia a relevância política dos outros poderes. E a verdade é que os outros poderes, o interesse político deles pode não ser na sua relevância política. Pode ser no seu projeto de poder, na sua reeleição, não necessariamente na sua relevância política. Então, esse é um segundo ponto que eu considero importante pensar a judicialização a partir também dessa premissa do ponto de vista democrático, quem é que está tendo mais ônus político, mais exposição política, considerando a judicialização. O legislativo se torna mais relevante com a judicialização, se torna menos. Isso é positivo positivo ou negativo para a democracia. A terceira premissa é uma perspectiva temporal, de longo prazo e médio prazo, curto prazo, perdão, de curto prazo e de longo prazo. Porque a judicialização, muitas vezes, ela é levada a cabo sob essa ideia de que, não, a gente não pode deixar isso acontecer porque isso é muito absurdo. E aí, o que é absurdo politicamente é incondicional. O Brasil virou assim. Então, aquilo que eu acho que é muito errado politicamente virou automaticamente incondicional. E aí, assim, o judiciário, de certo modo, intervém para impedir determinadas situações absurdas. Voltando à minha primeira premissa para fazer aquilo que a gente acha que é correto, que é justo e tal. Qual é o risco disso? O risco disso é, quer dizer, um impacto negativo na relação que as pessoas têm com os seus órgãos de representação. porque, um pouco naquela ideia do judiciário messiânico, vamos supor, e isso acontece com muita frequência, uma lei estadual, uma lei municipal, sim, vou dar um exemplo real. Uma lei de um determinado Estado previa que um título que o poder público estadual podia conceder para as pessoas, um título honorífico, ia valer 50% dos pontos possíveis em concursos públicos. Assim, isso é absurdo. Eu nem sei se isso é inconstitucional, mas isso é absurdo. Concurso público tem que ter critérios objetivos acessíveis a todo mundo. Quer dizer, um título honorífico não pode valer, não pode ter esse peso. Isso era claramente uma fraude à regra do concurso público. O Supremo declarou inconstitucional. O ponto é o seguinte, do ponto de vista democrático, aquela lei foi aprovada pelo Legislativo Estadual. Provavelmente, as pessoas do Estado sequer ficaram sabendo disso. Então, o Supremo entrou naquela discussão, declarou a lei inconstitucional e, assim, a sociedade local sequer teve oportunidade de reagir contra aquilo. não sei se ela ia reagir. Por isso é que é a dimensão de curto prazo e longo prazo. Não sei se ela ia achar, deixa isso para lá. Mas o meu ponto é, a judicialização pode ter um efeito, na expressão do Havermann, de transformar o cidadão em um cliente, em um cliente que recebe serviços do Estado e que, quando ele não está satisfeito, ele reclama no judiciário, perdendo um pouco a dimensão de que ele faz parte dessa construção. de que ele faz parte dessa cidadania, de que não existe o dinheiro não nasce em árvore, existem discussões que têm que ser tomadas e têm que ser tomadas coletivamente, existem direitos, mas também existem deveres e responsabilidades. Então, a gente se livra de um problema com rapidez por meio da judicialização, mas isso pode ter um efeito negativo de médio e longo prazo, que é as pessoas, bom, o judiciário vai nos salvar dos problemas da nossa representação, a gente não precisa se mobilizar, a gente vai lá como cliente, ajuiza uma ação e recebe o nosso produto. Para finalizar, e aí voltando às minhas quatro categorias originais, eu acho que essa questão de curto prazo, longo prazo, ela acaba tendo uma repercussão importante em relação à primeira categoria, quer dizer, a intervenção do judiciário saúde, sobretudo na estrutura e a decisão do Supremo em relação aos vereadores, por exemplo, quer dizer, uma decisão de moralização, ok, uma decisão de moralização, mas, não deveriam ser os munícipes que deveriam tomar essa decisão sobre quantos vereadores o município deve ter? Se tem vereador de mais, se tem vereador de menos, já tinha um mínimo e um máximo na Constituição. Por que o judiciário tem que dizer o número exato que cada município... Ah, não, porque os municípios criavam uma quantidade muito grande de vereadores e gastavam dinheiro público. Sim, mas o dinheiro é dos munícipes, os munícipes estavam ok com isso? Então, há essa dimensão aqui. De outro lado, a parte de controles entre os poderes, quer dizer, a intervenção do judiciário, sobretudo num sistema como o nosso, presidencial, extremamente concentrado, quer dizer, mais controles não é uma coisa negativa para a democracia. Acho que, ao contrário, pode ser uma coisa positiva. Em relação ao processo eleitoral, que é a segunda categoria, a intervenção do judiciário para garantir acesso, para garantir igualdade de acesso, acho que promove a democracia e não diminui. Isso é uma coisa que eu considero especialmente relevante, porque a judicialização nesse assunto, ela parece assumir uma premissa de que a propaganda eleitoral, o processo eleitoral é uma coisa ruim, que deve ser contida. Então, existe um período cada vez menos, quer dizer, não pode crowdfunding, não pode, não pode, não pode, não pode, só pode aquilo que a lei permite. Acho que isso é um problema para a democracia. Em relação às duas últimas categorias, e eu vou encerrar, quer dizer, que envolvem políticas públicas, aqui a gente tem aquela tensão permanente do que é o direito, do que é direito subjetivo, do que as pessoas têm direito e do que são opções abertas que cada maioria de cada momento histórico vai tomar. Existe uma tendência hoje na judicialização de transformar a minha visão política em direito subjetivo exigível. Existem direitos exigíveis, que são mínimos, que a maioria não pode mexer, mas existe um espaço também que a própria Constituição prevê do pluralismo em que vai haver decisões. Então, em relação a esse, essa terceira e quarta temas, quando o judiciário intervém em políticas públicas, existe aqui uma delicadeza grande que é, até que ponto o judiciário vai para garantir direitos mínimos e até que ponto o judiciário deve, em que ponto o judiciário deve parar e respeitar as decisões que foram tomadas majoritariamente com as quais as pessoas podem discordar, é natural a discordância dentro de uma democracia, mas que, enfim, as instâncias competentes tomaram. Então, aqui no terceiro e quarto cenário, quer dizer, é a delicadeza permanente entre democracia e condições rígidas que a judicialização vai ter que enfrentar. era isso. Muito obrigada. Obrigado, professora Ana Paula. Também lembrando que depois esse conteúdo vai estar disponível no site do INPE e o Vinícius vai me ajudar a dar o endereço. Novosparadigmas.org todo esse conteúdo vai estar disponível no site do INPE. Então, vou passar a palavra para o doutor João Gabriel Lopes, mestre em Direito pela UNB, advogado do escritório Roberto e Mauro e Advogados, integrante do grupo Trabalho e Capital no Direito Social. João, a palavra está contigo. Obrigado, Paulo. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer pelo convite, falar do meu prazer de integrar o conselho do Instituto que nasce vocacionado a esse debate de alternativas, um debate propositivo e um momento crítico. Gostaria de cumprimentar a mesa, todos fontes de inspiração diária para uma compreensão da teoria e da prática constitucionais no Brasil, da gênese da nossa forma de compreender a democracia e eu gostaria que, em um sentido, complementar as falas que me antecederam, de tratar de, especialmente, e aí, acho que vou tratar da outra parte da nossa mesa, especialmente desse fenômeno de politização, como que a gente pode compreender essa politização do judiciário em um contexto destacado de ativismo ou de uma análise que supõe um determinado, uma determinada forma de agir, característica das democracias contemporâneas, especificamente no que toca à configuração das funções, do papel de um poder judiciário. Aliás, um dia simbólico para a realização desse evento, um dia em que a minha geração conhece a transmudação de um palco de disputas políticas partidárias em um tribunal que põe em causa uma legítima escolha de uma ala majoritária da nossa população, sob os olhos atentos de um poder judiciário que, se não representa a totalidade de seus membros, ao menos em sua configuração hegemônica, demonstra uma determinada anuência com a legitimação do procedimento que foi adotado. Mas o objetivo da minha fala é, muito sucintamente, tentar compartilhar aqui algumas intuições sobre a questão do que se vem denominando de um ativismo judicial, de uma politização da justiça, que, a meu ver, e vou tratar disso mais à frente, são inversos complementares ou opostos complementares. Esse tema não é novo e ele muito provavelmente surge aqui em decorrência do contexto político que nós vivemos e vou tentar traçar aí alguns paralelos com esse contexto. mas, para que a gente possa falar de judicialização da política ou de sobrepolitização do judiciário, nós precisamos partir de um pressuposto que parece evidente. E esse pressuposto, ele está na teoria política em uma determinada conformação da teoria da separação dos poderes. O que nós temos aqui em discussão são avanços, são invasões de uma determinada conformação política sobre o judiciário, seja da política partidária, seja da própria concepção de políticas públicas sobre o modo como o judiciário se constitui, ou, de outro lado, de uma invasão do judiciário, de uma arena que, tradicionalmente, nós colocamos, e aí, para fazer referência também ao termo lumaniano, sob um código autônomo da política. uma política que pode atuar sob a forma do que é legítimo ou ilegítimo, ou que pode atuar sob a forma do que é governo e do que é oposição na nossa configuração institucional. Mas o meu objetivo não é aqui trazer uma leitura que autores como a Ingeborg Maus vão tratar quase sob um viés psicanalítico, ou sob um viés psicanalítico, de trazer os poderes para o divã, de verificar como que se dá a relação, ou quais são como se enxerga, por exemplo, o judiciário como um superego, como uma instância de limitação das tensões não resolvidas da sociedade. O objetivo aqui é mais tentar passar além, ir além de uma visão normativista, que eu estou chamando de normativismo, da separação dos poderes. Eu não quero simplificar aqui essa questão. Eu sei bem que existem dentro da teoria da separação dos poderes, da sua conformação nas tensões entre constitucionalismo e democracia na contemporaneidade, todo um espectro de autores que vão discutir de Posner a Dworkin, de Alexi a Tushnet, se o poder judiciário tem ou não atribuição para julgar políticas públicas para estabelecer a configuração institucional dos outros poderes, como bem acentuou a professora Ana Paula. Mas todas essas teorias guardam entre si um ponto em comum. Elas apostam na existência de uma separação dos poderes, de uma determinada conformação institucional do Estado que atribui um papel predominantemente político a instituições outras que não as cortes. Separam-se, então, um juízo, uma razão, se não exclusivamente, mas preponderantemente político, que cabe às instâncias executiva e legislativa, e, de outro lado, uma racionalidade jurídica, um código autônomo do direito que prevaleceria num bloco judicial do Estado. A teoria da separação dos poderes, em qualquer de seus nuances, ela traduz uma concepção normativa e pré-definida de modelagem institucional. Trata-se de uma abordagem que nós podemos classificar aqui de uma ótica formalista do direito, um governo das leis e não dos homens, que parte de regras definidas previamente para padronizar ou antecipar determinadas decisões que se dão em uma alçada. Mas aí eu quero escapar dessa abordagem que limita a nossa possibilidade de atuação pela teoria. A separação dos poderes está lá desde a declaração dos direitos do homem e do cidadão como um dos elementos indispensáveis à configuração do próprio Estado moderno. mas ela passou por alterações ao longo desse período. A gente sempre se refere ao constitucionalismo de Weimar como uma modificação decorrente de uma alteração na nossa própria concepção do que significa e quais as implicações de uma Constituição. Então, parte da doutrina jurídica do início do século XX já diagnosticou ali naquele momento com o surgimento das chamadas cláusulas gerais, princípios como a boa-fé, ideias, adjetivações que vinham juntamente com as leis naquele sentido objetivo weberiano, a incorporação de determinados elementos valorativos que possibilitavam a emergência de dois elementos fundamentais. De um lado, a possibilidade de o próprio poder judiciário promover uma materialização dos preceitos normativos em um sentido mais abrangente do que se verificava anteriormente do juiz boca da lei. De outro lado, possibilitou que o próprio legislativo adotasse uma posição discursiva de especificação, de densificação das normas gerais usualmente previstas nos textos constitucionais. Então, nós tivemos aí o espaço aberto tanto para a subjetividade do juiz quanto para essa integração promovida pelo poder legislativo. para uma compreensão desse fenômeno, é interessante verificar algumas leituras, como, por exemplo, a leitura da obra de Franz Neumann, que vai identificar com muita clareza que a emergência de dispositivos tais como as cláusulas gerais só se torna possível politicamente a partir do momento em que a classe operária vai ao parlamento. São as pulsões da própria classe operária, no diagnóstico de Neumann, que vão viabilizar uma estruturação normativa capaz de passar, transmitir aos juízes um outro sentido da norma jurídica, da concretização da norma jurídica. Mas o próprio Neumann apostava muito acentuadamente na ideia de que precisaríamos ter, de toda forma, alguma segurança em relação aos resultados, em relação ao menos aos procedimentos que seriam seguidos para a obtenção de decisões judiciais. E aí é que vem uma alteração e um momento que é desses paradigmáticos para o direito, que é a criação de uma metódica de decisão. O que o pensamento constitucional europeu pós-45 vai viabilizar é justamente o surgimento de conceitos como aquele que já estava na doutrina anterior alemã do Partido Social Democrata de uma constituição que seja uma constituição econômica, uma constituição capaz de regular e limitar os sentidos da propriedade, os sentidos do direito burguês, daquelas questões tuteladas pelo direito burguês. Uma constituição econômica seria um tratamento político dado ao direito burguês. Uma limitação política democrática a esse direito burguês. Só que a gente vai experimentar transformações em dois níveis. Primeiramente, em um nível institucional. O poder judiciário passa a ser um agente de verificação de toda uma metódica decisória. Ele se enxerga como um agente de delimitação de procedimentos que levam a um resultado. Então, nós temos uma confluência entre forma e conteúdo. Qual o problema? O problema surge no momento em que nós verificamos que a alteração de um contexto social e, sobretudo, econômico na Europa pós-45 viabiliza uma apropriação desse conceito de constituição econômica pelas forças hegemônicas que, naquele momento, se levantavam. Se a própria ideia de uma constituição europeia surge já lá na década de 60 e 70, como ideário de termos um continente inteiro que impõe limites à circulação do capital, que impõe limites àquilo que o Tarso falou mais cedo de uma delimitação, de um constrangimento dos poderes do Estado a partir dos interesses de agentes de mercado, o que nós vamos ver a partir de então é uma leitura subjetiva disso, uma leitura, não diria subjetiva, mas muito peculiar disso. Nós temos uma constituição que estabelece uma regulação econômica, mas, em lugar de nós limitarmos essas diretrizes econômicas com a política democrática, nós temos uma configuração econômica que vai, na verdade, estruturar as próprias relações democráticas no interior da Europa. e quem é a autoridade que vai, no caso concreto, regular essa estruturação? Acaba recaindo para o poder judiciário uma responsabilidade de delimitação de políticas públicas, de uma responsabilidade de, com uma técnica jurídica, se tornar mais do que um decisor, um mediador. Ele é um gerente. O poder judiciário se torna um gerente dos interesses hegemônicos em um determinado período. Ele não pode atentar contra uma determinada estabilidade econômica afirmando mais direitos sociais. Mas, por outro lado, é ele que vai afirmar que a liberdade econômica, o direito de propriedade, a liberdade de investir, a liberdade dos capitais, é uma liberdade tutelada como um direito individual que não deve ser tocado. Não por acaso, a gente tem uma configuração da Europa que culmina nos dias atuais, em um contexto nos quais se garante tudo a título de direitos individuais, a título de liberdades econômicas, em que é possível que o Banco Central Europeu possa intervir diretamente sobre as taxas de juros internas dos países para garantir a autonomia dos mercados, mas, ao mesmo tempo, em termos de direitos sociais, não se tem uma perspectiva de justiciabilidade. E aí a gente pode fazer a leitura também no contexto interamericano. nós conseguimos desenvolver uma linguagem dos direitos humanos nas Américas, que, felizmente, não tem uma leitura tão econômica como a que existe nos direitos humanos na Europa, mas que aqui na América ainda encontra limites, claro que por uma conformação regional, justamente na justiciabilidade de uma determinada forma de direitos. Os direitos que inovaram em 1945 não são justiciáveis nesse novo contexto. então o poder judiciário pode garantir uma determinada liberdade econômica avançando e normatizando os conteúdos de direitos, mas ele não pode avançar para garantir conteúdo de outros direitos. E é nesse contexto que nós vamos ter emergência do que alguns teóricos têm chamado de um mindset gerencial. O poder judiciário se torna uma trama na governamentalidade neoliberal. O poder judiciário é uma grande aposta, junto com as agências reguladoras, por exemplo, de que os sujeitos se tornam agentes responsáveis pelo seu comportamento econômico, que os próprios direitos devem ter uma leitura economicizada, uma leitura monetarizada da sua atuação política. Então a gente troca o governo por uma governança, uma responsabilidade jurídica pelo compliance. as empresas têm que se dedicar a toda uma concepção de colaboração e de interação com o Estado que favorece nada mais, que pode favorecer nada mais que o interesse dessas próprias empresas. O juiz se torna um expert. E aí a gente tem um outro conteúdo problemático, a tecnificação do direito. O direito se torna, a autoridade jurisdicional se torna uma autoridade portadora de determinada técnica não passível de questionamento. E aí está o grande problema. O ato de julgar vai ser sempre um ato que interrompe a deliberação. Vai ser sempre um ato que interrompe a incerteza. Mas ele deve ter uma limitação nessa própria limitação da incerteza. Ele não pode interromper o discurso democrático. O que nós vemos hoje é um contexto inverso, em que nós temos a soberania dos direitos substituída pelo gerenciamento do que é possível dentro desses próprios direitos. E o que é possível costuma ser limitado por aquilo que é possível para o grande capital, para os detentores de uma forma hegemônica de consolidação do poder. Esse é o risco de uma visão tecnocrática do poder judiciário, que veda acesso às alternativas institucionais de configuração do próprio poder. E é por isso que eu acho que a gente deve adotar uma perspectiva que extrapole essa teoria da separação dos poderes clássica. A teoria da separação dos poderes não pode interditar o nosso discurso sobre a necessidade de democratização do poder judiciário. E aí entra um segundo elemento. Uma vez diagnosticado que o poder judiciário tem avançado no sentido de reduzir o conflito social a uma determinada configuração institucional, então só é possível o conflito que eu reconheço como conflito, nós temos um elemento subjetivo que é indispensável para essa análise que a professora Deise também abordou hoje pela manhã. Nós temos uma falta absoluta de controle das instituições judiciais, de controles democráticos das instituições judiciais. São instituições que julgam e falam sobre si próprias. Para usar um exemplo, vou fazer uma referência que é uma pesquisa que foi feita na Universidade de Brasília sobre as decisões do Supremo em todas as decisões do Supremo em sede de controle concentrado de constitucionalidade. O grande argumento do Supremo para expandir os seus poderes, a justificação que a gente vê nos projetos de lei para a criação da ADC, para a regulamentação da DI, sempre foi a de que o Supremo tem um papel predominante, prevalente na proteção dos direitos fundamentais. Mas aí, quando a gente desce as minúcias dessas decisões do Supremo em sede de controle concentrado de constitucionalidade, o que a gente vê? 40% das decisões, por exemplo, das ações que foram providas, propostas pelo Ministério Público, pela PGR, tratavam de competência e desenho institucional. O que é isso? Se nós estamos falando de ativismo judicial ou de uma politização no poder judiciário, nós temos uma leitura de que o poder judiciário molda o próprio aparato de Estado. E mais que isso, se nessa perspectiva institucional eles moldam o próprio aparato de Estado, numa perspectiva subjetiva, os juízes fizeram seus próprios sucessores, decidem sobre seus próprios poderes. Então, mesmo com todos os avanços que nós tivemos, e aí eu cito especialmente a emenda constitucional 45, o que nós temos hoje é uma representação no máximo corporativa do interesse judicial, mas não uma popularização do debate, uma possibilidade, na verdade, que eu nem diria, e aí eu concordo também com o professor Karkova, não se trata aqui de um déficit de cidadania, da falta ou da ausência de pessoas ou de instituições ou de associações que se dediquem à deliberação sobre essas questões. Trata-se de uma preparação dos próprios poderes instituídos para acolher esses discursos. Hoje, nós temos uma dificuldade, é muito bonito nós falarmos de processo coletivo, mas qual a dificuldade que nós encontramos formal para a adesão do poder judiciário às instituições próprias do processo coletivo? Qual o acolhimento que se tem dentro dos tribunais à presença de associações representativas da sociedade civil? Por que que o Supremo Tribunal Federal, no caso, Raposa Serra do Sol, pôde ir além e disciplinar 30 ou mais requisitos para a demarcação de uma terra de povos originários? Por quê? Sem nenhuma participação, aderindo unicamente aos argumentos que se liam nos antropólogos da Veja. O poder judiciário sequer se dedicou a acolher as opiniões de pessoas que efetivamente representassem naquele momento as comunidades indígenas, que pudessem, aderiu à tese de um terrorismo de ocasião em que nós teríamos um Estado quase todo que corresponderia quase todo a uma parte da... a uma reserva indígena. Mas que isso? Se a gente está falando de ativismo judicial, vamos tratar aqui do caso da terceirização trabalhista. O Supremo Tribunal Federal recebeu, admitiu, um recurso extraordinário com repercussão geral que questiona a incidência da súmula 331 que diz que é vedada, a súmula 331 do TST que veda a terceirização de atividades de fim. Pois bem, a coisa chegou a um ponto em que a gente tem que ficar disputando, na verdade, a história das coisas. A súmula 331 surge como uma maior liberdade de contratar pelos empregadores, lá em 93. então, a coisa antes era muito bem definida. Você tem o artigo 2º e o artigo 3º da CLT que dizem que é uma relação de trabalho, tem subordinação, tem onerosidade, tem não-eventualidade, tem pessoalidade, temos um contrato de trabalho. Aí vem o TST e diz, não, em determinados casos, quando a gente tem atividade de meio, nós vamos excepcionar aqui essa regra e o trabalhador pode ser terceirizado. Além de criar aí uma subcategoria de trabalhadores, o próprio TST foi além e normatizou uma questão que, segundo o próprio TST à época, gestado, aliás, pelas pessoas que estão hoje lá no TST, segundo o TST à época, importava uma insegurança nas relações jurídicas. Aí, qual não é a nossa surpresa no momento que a gente vê o recurso com repercussão geral admitida? Vê o ministro Luiz Fux e admite com base no princípio da legalidade. Artigo 5º, inciso 2º da Constituição da República. Ora, qual é o fundamento que subjaz ali a esse despacho que admite? O fundamento é muito simples. A liberdade econômica, a liberdade de contratar está sendo tolida por uma súmula do TST que estabelece uma distinção entre atividade de meio e atividade de fim. Percebe a inversão da coisa. Então, aquilo que era, na verdade, um retrocesso para os trabalhadores, aquilo que assegurava uma maior liberdade de contratar das empresas, é relido 20 anos depois como se fosse uma limitação pró-trabalhador. E aí, o Supremo contraria sua própria lógica de jurisprudência defensiva de décadas para não admitir recursos com base no artigo 5º, inciso 2º, para admitir esse recurso e intervir sobre as relações que se dão de trabalho em todo o Brasil e sobre as decisões da Justiça do Trabalho nessa matéria. Então, o que eu acho? Para encaminhar já uma conclusão. A gente não tem uma receita prévia, uma receita pré-definida de como deve se dar a configuração institucional dos poderes para que nós tenhamos garantido essa separação preconizada na teoria clássica, na teoria política clássica, moderna. Aliás, eu acho que é danoso isso para a nossa concepção, porque a gente sempre se limita, a gente impõe para a teoria um valor normativo. Quando a gente impõe para a teoria um valor normativo, a gente se recusa a imaginar. Diversos países recentemente tiveram experiências de imaginação. Veja o que acontece na Bolívia. a instituição de um tribunal constitucional plurinacional, é óbvio que isso vai enfrentar desafios, é óbvio que isso gera problemas, mas o sentido de uma política democrática é justamente o sentido de não esgotar a deliberação. O que nós precisamos pensar daqui para frente é como garantir a representatividade desses inúmeros outros atores que o poder judiciário é incapaz de acolher. Como se gera empatia do poder judiciário em relação às demandas sociais contra-hegemônicas, porque a única empatia que se vê prevalecendo cotidianamente é a configuração... Eu acredito que é possível nós termos um desenho institucional que viabilize isso, mas é óbvio que isso não depende apenas de uma reconfiguração institucional. Isso depende de uma requalificação subjetiva, de uma requalificação política desse debate. Depende de nós enxergarmos o poder judiciário como um poder também sujeito a controles, sujeito a controles democráticos, de nós não podermos... Depende de que nós não enxerguemos mais o poder judiciário, e aí, para encerrar, eu vou usar um exemplo aqui da... que talvez seja mais conhecido, da greve dos petroleiros de 1995, em que o TST, que, felizmente, hoje, graças a inovações legislativas, inovações de concepção hoje possuem uma outra ideia, uma outra atuação, em 1995, o TST foi capaz de se articular tão bem com o poder executivo, então, em... em... poderes, em... instituído, que o ministro, então, ministro da Fazenda, com toda tranquilidade, pôde ir a público para dizer que a greve seria resolvida pelo TST, a questão da greve dos petroleiros seria resolvida pelo TST. Essa articulação que se dá somente no nível de cima é o que impede um avanço do poder judiciário e uma politização desse poder judiciário, aí sim, para garantir uma participação democrática, porque a gente não tem medo da politização, a gente não tem medo dos embates que ocorrem, o nosso receio é do cerceio, é da interrupção abrupta da possibilidade de participação de representação dos grupos oprimidos, de representação dos grupos contra-hegemônicos da sociedade. Ainda que nós saibamos que, por serem contra-hegemônicos, eles se localizarão, ainda por um tempo, nesse espaço da contra-hegemonia, mas eles precisam participar desse discurso. Esse discurso não pode se limitar a um mundo da vida que está muito fechado em pessoas componentes de determinada classe social, de um grupo étnico, de um grupo racial, de um grupo de gênero. Então, eram essas as considerações que eu queria trazer, claro, sem trazer também respostas, mas para que nós ponderemos sobre esse ato de loucura que é julgar, esse ato de loucura que nos impõe limites, que faz com que o direito impõe um limite à justiça, infelizmente, mas que é o que torna possível a nossa atuação mediante uma racionalidade discursivamente compartilhada entre sujeitos num espaço público realmente, efetivamente aberto à inclusão. Muito obrigado. Obrigado, João. Eu pergunto, Fábio, temos um tempo ainda para abrir uma rodada? E, rapidamente, as duas próximas atividades nossas, no dia 27 de setembro, agora, em Porto Alegre, nós vamos realizar um seminário da administração pública, legalidade e democracia, onde nós vamos estar discutindo alguns temas relativos à criminalização dos agentes públicos, aos termos de agência de condutas, relacionamento com o Ministério Público, e, indicativo para o dia 29 de novembro, no Rio de Janeiro, o segundo seminário em parceria do Instituto Novos Paradigmas com a Fundação Friedrich Schieber, cujo tema são frentes políticas e democracia em processo na América Latina. E, mais informações, nós vamos disponibilizando no site. 29 de novembro, a princípio, a confirmar ainda. Tá bom? Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Josué Medeiros, sou doutor em Ciência Política pelo IESP, então vou fazer uma fala para os três, mas, enfim, vou dialogar mais com a fala do professor Aldo, me somando ao diagnóstico de que a Ciência Política discute pouco nesse tema da judicialização. E eu acho que tem algumas pistas, alguns caminhos que alguma Ciência Política vai formando para pensar esse tema a partir da cultura política que existe no Brasil. Acho que foi o professor Joaquim Falcão que falou na mesa da manhã que as leis vêm de fora e elas são adaptadas à realidade nacional. Então, aqui, esse tema todo, esse problema que está em todas as democracias ocidentais encontra uma determinada cultura política. E tem uma cultura política que é muito poderosa, muito permanente, que é a cultura política do poder moderador. Então, pensar a judicialização da política, o judiciário como o novo poder moderador da nossa democracia. Primeiro, foi o próprio poder moderador do imperador, depois os militares e agora o judiciário. É interessante, o poder moderador no Brasil jamais foi, enquanto cultura política da nossa tradição, algo isolado do mundo. Então, o poder moderador do imperador tinha relação com as monarquias absolutistas que ainda sobreviviam na Europa. O poder dos militares com a doutrina dos Estados Unidos para o nosso continente. E do poder judiciário com toda essa discussão internacional que se faz sobre as democracias, sobre a captura das democracias, o poder judiciário como um componente dessa captura. A esquerda brasileira não discutiu isso. O PT nunca discutiu isso. Qual é a cultura política do nosso povo, da nossa tradição, do nosso Estado? A gente foi entrando nelas. A gente foi participando delas. Então, por isso, por exemplo, eu acho que nos anos 90 o PT acessou a judicialização da política como algo positivo. Porque estava lá naquela cultura política e ela servia não à trama neoliberal. Ela servia contra a trama neoliberal nos anos 90. Isso é que é interessante. Então, não necessariamente eu concordo plenamente. Acho que na Europa é isso. É um processo de subtração da soberania. Mas aqui, contraditoriamente, paradoxalmente, com nuances, pode ter servido para uma coisa diferente. Como é que a gente vai pensar essa cultura política daqui para frente? E pensar essa cultura política como um problema das classes sociais no Brasil. Eu acho que não é nós não temos que nos fechar no arcabouço marxista, mas não podemos prescindir dele. Nós estamos falando, no caso da América Latina, de democracias com um alto grau de poder oligárquico, com enorme dificuldade de assimilar a entrada das massas na política. Foi por isso que os militares foram poder moderador nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70 no continente. Que eram as elites tentando impedir, tentando controlar, tentando limitar o acesso das massas à política. foi esse o problema agora do nosso golpe de novo, gente. Foram as massas que viveram a ascensão social do lulismo, aqueles 40 milhões de pobres que acessaram o mercado de consumo, que acessaram o mundo do trabalho, que começaram a incomodar. E é contra isso que essa oligarquia que está hoje votando a favor do golpe está se insurgindo. Então tem esse tema de como a gente democratiza e aí o judiciário acabou entrando. Para fechar, eu acho que a nossa saída é pegar também algo que é da nossa tradição política que coube ao PT botar na tradição política do Brasil que é a democracia participativa. São novas formas de democracia participativa, novos paradigmas para somar ao nome do Instituto de democracia participativa. Por exemplo, vamos fazer uma pergunta de pesquisa. Eu acho que isso não tem no mundo jurídico, não tem na ciência política, não tem em lugar nenhum. Como estabelecer a democracia participativa para o poder judiciário? A gente pensou para o poder executivo e executou algumas experiências. A gente pensou para o poder legislativo e executou algumas experiências. E para o poder judiciário? Como a gente judicializa a política muito mais do que o judiciário quer? Tornando ela participativa, não sob o controle de uma corporação, de uma casta, de uma oligarquia. Acho que isso é uma questão para a gente pensar para o futuro. Obrigada, Josué. Valquíria Domingos Leão Rego, Unicamp. Eu queria falar só uma coisa muito rápida e eu começo por lembrar que eu não concordo com o professor Aldo que a judicialização é inerente às democracias. Empiricamente, isso não se verifica. Quando houve, no caso europeu, as grandes democracias com os grandes partidos de massa, os conflitos políticos eram resolvidos no âmbito da política. Os grandes partidos sociais-democratas, comunistas na Itália, eu vivi na Itália, eu vivi muito bem isso. Não passava pela cabeça de ninguém recorrer às cortes supremas para dirimir conflitos. Então, eu acho que é um pouco exagerado dizer que é inerente a democracia. Não é inerente. Pelo contrário, que é inerente à democracia, porque ela é um... ela significa uma esfera pública, nesse não existe democracia, e significa que tudo o que é público tem que ser discutido publicamente. Essa cultura existiu, a gente esquece dela, mas ela existiu na Europa até, o quê, 30, 40 anos atrás. Então, eu acho que a gente tem que corrigir um pouco essa visão. Segundo, eu acho que tem um enfoque que a gente precisa tomar, que é o poder judiciário como usurpador, sim, eu vou usar a palavra usurpador, da soberania popular. Isso que nós estamos assistindo hoje no Brasil, eu acho que é um caso paradigmático para ficar nos termos da proposta. Por quê? Porque nós precisamos discutir o que é o reforço crescente de poderes não eleitos. os juízes não são eleitos, os que decidem a taxa de juros do Banco Central não são eleitos e que decidem e agem e invadem e devastam vidas das pessoas, dos cidadãos. Esse é um ponto que eu acho que a gente precisa discutir como é que nós encaminhamos essa discussão. Nós estamos assistindo a um reforço de poderes não elegíveis, de poderes que se autodesignam como tais. E o terceiro ponto é que nós estamos com isso, desmoralizando o voto soberano, o voto popular. O voto passa a não ter nenhum valor. Porque qualquer arranjo judicial e nós não podemos deixar de falar senão nós não vamos entender o que está acontecendo no mundo e no Brasil, que um poder que não tem nenhuma regra como são os meios de comunicação no Brasil, que formam sentimentos públicos, que formam opiniões e não tem nenhum controle. Nem o judiciário tem controle, vocês sabem muito bem melhor que eu, que eles não são controláveis democraticamente e muito menos esse poder imenso. O professor Florestan Fernandes lembrava a televisão no Brasil é um Estado dentro do Estado, é uma escola dentro da escola e não tem nenhuma regulação e nenhum controle. Nós entramos na canoa de que a liberdade de imprensa não discutimos mais e o judiciário assiste, o Supremo assiste as mentiras cotidianas como o professor lembrou, a mentira como constitutiva da narrativa da política e isso nada acontece do ponto de vista jurídico. Essas lembranças só que eu queria pontuar para discutir o que é um judiciário democrático, o que poderia ser um judiciário democrático. Obrigada. A palavra agora com Mauro Menezes, que vou te alcançar o microfone. Eu gostaria de cumprimentar a mesa, seus integrantes, é evidente que saudar a realização do evento, aplaudir a iniciativa do INPE e da Fundação Ebert, falar do meu orgulho em rever velhos amigos sempre ligados às iniciativas da Fundação. E a minha pergunta vai para a professora Ana Paula. Todas as exposições, as exposições feitas trouxeram elementos históricos, filosóficos, constitucionais e facilitam agora a abordagem que acaba de ser feita pela professora que diz respeito à nossa realidade atual no Brasil e é sobre ela que eu faço a minha provocação. Me chama muito a atenção a assunção de magistrados à condição de personagens da política. E aqui eu falo no terreno da chamada sobrepolitização da justiça no Brasil. Então, vemos cada vez mais magistrados assumindo sem cerimônia esse papel. Isso foi sendo tentado, experimentado e a falta de maior resistência com o chamado à liturgia que deve presidir a posição do magistrado respeito às partes envolvidas, isso foi avançando. Eu, há 13 anos, advogo no Supremo Tribunal Federal com uma certa regularidade e eu fui testemunha do avanço desse processo. É claro, com alguns personagens mais ousados, mais atrevidos, que já se identificavam politicamente assim que assumiram as suas funções. E é curioso porque esperava-se que os governos do PT fossem estes capazes de politizar a corte. mas talvez uma única tentativa feita foi muito mal sucedida. Nos demais casos não houve isso. O fato é que o judiciário passou a ser terreno em que esses personagens apareceram. E aqui eu trago um elemento que me parece preocupante e importante. O que eu vou designar como a perspectiva iminente de um bonapartismo judicial. Essa semana mesmo, lendo uma notícia e o colunista político falava de quais seriam as novidades que poderiam aparecer na eleição presidencial de 2018. Todos os nomes citados, eram quatro, pertenciam direta ou indiretamente ao sistema judicial. A ministra Carmen Lúcia, o Procurador-Geral da República, um outro ministro supremo, o Sérgio Moro, enfim. O fato é que isso causa uma preocupação, porque, de fato, imaginem com as prerrogativas que os magistrados têm pelo exercício da função. E sendo tolerados como agentes da política e personagens, portanto, intocáveis da política, nós estamos na beira mesmo, na iminência de um bonapartismo judicial. Então, eu indago a professora, quais são os efeitos deletérios, se é que a senhora enxerga, desse processo que se avizinha, ou talvez desse fenômeno que já se identifica, de uma tranquilidade com a qual magistrados aceitam homenagens, fazem pronunciamentos políticos, fazem articulações e manobras, protopalações, maracianas. Como a senhora enxerga esse fenômeno? Mais alguém querendo se manifestar? Então, já que está direcionada, já vou passar para a professora, então, já de pronto para não esquecer a pergunta. Obrigada, obrigada, Mauro, pela pergunta. Eu vou fazer só um rápido comentário, meu background não é ciência política, mas sobre a sua colocação, Josué, só um dado. existe uma discussão dentro, e já vou, não vou responder, vou dizer alguma coisa, mas existe uma discussão dentro do direito, que eu, acerca da qual eu sou pessoalmente cética, mas que eu acho que seria interessante você, enfim, talvez, provavelmente você tem notícia, mas que é, o Supremo usa muito esse argumento e agora o novo CPC, o novo Código de Processo Civil, permite que outras instituições usem, que são as audiências públicas. Então, seria uma forma de abrir o processo decisório, judicial, para participação. Qual é o problema? E eu vou só fazer dois comentários e encerro esse assunto. o problema é, quem convoca ou quem aceita quem vai participar é o judiciário. Então, há casos, e há estudos, tem estudos da UNB sobre isso, o João certamente conhece, que, claramente, as opções do relator, quer dizer, abre lá um prazo para as pessoas se inscreverem, as instituições se inscreverem, e o relator defere. E, assim, tem alguns casos que é ridículo, com todo respeito, a opção, a decisão já está tomada, e o relator escolhe quem vai falar em função disso. Essa é uma primeira questão. A segunda questão é qual é o peso que isso efetivamente tem. Quer dizer, uma, eu fui de uma banca, não era minha orientanda, mas de um mestrado lá no Rio, na UERJ, que ela fez uma, uma análise das decisões tomadas nos processos nos quais houve audiência pública, para ver qual a referência que os votos faziam. Praticamente nenhuma. O relator fazia um relato de que tinha acontecido. Então, assim, é só um registro sobre isso. Em relação à sua observação, Mauro, eu, sim, compartilho não só a sua percepção do problema, como a sua preocupação. acho um pouco na linha daquilo que eu estava comentando, quer dizer, de o judiciário se ver, em alguma medida, uma parcela da sociedade vê o judiciário como um salvador, uma coisa meio de Dom Sebastião, sei lá, não sei, não sou capaz de, nem tenho as ferramentas teóricas para fazer uma avaliação da cultura política, quer dizer, o que que leva a essa identificação de determinadas personagens do judiciário como esses, enfim, esses, e aí é mais complicado porque eles estão fora da disputa, porque eles estão numa posição como se ela fosse neutra, então isso é, eu acho que é muito perigoso para a democracia, então isso do ponto de vista de fora, digamos assim. Do ponto de vista interno, quer dizer, o que que leva esses magistrados a se comportarem assim, ou o que que poderia impedi-los de se comportar assim, a verdade é que hoje nada impede, quer dizer, não há constrangimentos institucionais, quer dizer, praticamente nenhum, não há constrangimentos relativamente aos outros poderes que se valem, de alguma forma, a maioria, a minoria, cada um na sua posição, se valem desse protagonismo judicial para os seus interesses, enfim, então a gente, há esse endeusamento de determinados personagens que dizem que eu acho muito deletério para o próprio judiciário, não só para a democracia, para o próprio judiciário como instituição, para o seu papel institucional dessa história, quer dizer, eu não vejo um desincentivo hoje a essa projeção, quer dizer, salvo uma personalidade, quer dizer, uma coisa puramente pessoal, individual, da pessoa que não vai se colocar nesse papel porque ela acha que é errado, tirando esse elemento que é completamente aleatório, quer dizer, do ponto de vista institucional, não vejo desincentivo dessa conduta, infelizmente. Obrigado, professora. Vou passar a palavra para o professor Aldo. Professora Valquíria, vejo o seguinte, o problema da inerência à democracia, na verdade, ele é um problema de fato, quer dizer, nós podemos ver a democracia num sentido normativo e a democracia de fato. Do ponto de vista da democracia de fato, o que vem se verificando é uma judicialização abrangente, tanto da esfera econômica quanto da esfera social e também da esfera política, particularmente no caso da esfera política aqui no Brasil, dadas as falhas, as lacunas que o poder legislativo, principalmente o poder legislativo, deixa na esfera da regulação política. Então, não é um problema como nós concebemos a democracia. Evidentemente que, do ponto de vista de uma democracia ideal, nós podemos concordar com as críticas que você fez ao judiciário. Agora, do ponto de vista da observação empírica, a um processo abrangente de judicialização da vida econômica, social e política no país. Então, esse é um fato. A outra questão é que esse processo de judicialização, ele tem vieses diferentes nas diferentes realidades. Por exemplo, se você for ver nos Estados Unidos, qual que é o viés? o viés, ele excedeu muito mais em torno da temática dos direitos civis e dos direitos humanos. Por quê? Porque, nos Estados Unidos, a sociedade civil, ela se constituiu antes do Estado. Quer dizer, quando a independência veio, o Estado norte-americano, a sociedade civil norte-americana, ela estava constituída e não houve um grande conflito entre Estado e sociedade civil. e depois o processo de expansão territorial e de expansão comercial dos Estados Unidos, eles criaram excedentes que foram regulando o conflito social. Eu, como sou hegeliano, não posso deixar de citar o Hegel aqui, que o Hegel fez uma previsão profética em relação aos Estados Unidos, dizendo mais ou menos o seguinte, olha, no dia que os Estados Unidos pararem de se expandir e não conseguirem mais regular o conflito interno como Roma regulava pela expansão, o Estado vai ser chamado a se pronunciar para ser um elemento regulador. E, aparentemente, a gente começa a viver nos últimos tempos, nas últimas décadas, essa previsão do Hegel. E, nesse sentido, vai haver uma... Como o conflito foi muito mais em torno dos direitos civis e dos direitos humanos, então, o Estado, o judiciário, ele interviu mais nessas realidades. Na Europa, não. Na Europa, foi diferente. Quer dizer, nós tivemos a constituição da sociedade civil na luta contra o Estado. Então, o conflito trabalhista, o conflito social na Europa, foi muito mais agudo. E a necessidade da regulação e da intervenção, inclusive, do judiciário nessa realidade, ela foi muito mais premente. Qual que é o problema do Brasil? No Brasil, nós não temos a constituição da sociedade civil nem antes do Estado e nem depois do Estado. Temos o Estado como constituidor da sociedade em geral e da própria sociedade civil. Então, o Estado, aqui, ele tem um papel muito mais abrangente. Quer dizer, não tivemos... No Brasil, todos correm ao Estado. As elites econômicas, os setores precarizados, os trabalhadores e assim por diante. A esquerda, a direita e o centro acorrem ao Estado. E, nesse sentido, me parece assim que o processo de mediação de conflitos, ele é muito mais... O judiciário, ele é muito mais demandado no Brasil. E, nesse sentido, eu queria só concluir dizendo o seguinte, o processo da judicialização da política, da economia e do social, ele vem para o bem e vem para o mal. Ele é ambivalente. Por que ele vem para o bem e para o mal? Porque, do ponto de vista dos direitos, em parte, ele garante, mas, do ponto de vista de uma sociedade que quer mudanças, que quer participação, que quer a cidadania política e assim por diante, a judicialização, ela sequestra a cidadania. Ela aprisiona a cidadania. Esse que é o grande problema. Como é que vamos resolver isso? Não vamos resolver o judiciário. Eu digo sempre, e falei isso, na época que a Matilde Ribeiro era ministra do governo Lula, eu fui convidado a participar uma semana numa reunião com todos os movimentos negros do Brasil. Eu falei, como é que vocês vão resolver? Não é reivindicando o ministério e uma secretaria numa prefeitura, o ministério, o governo, vocês têm que colocar o pé na porta. É assim que se resolve esse problema. É o pé na porta. Ou a sociedade precarizada e os trabalhadores compreendem esse fenômeno e, de certa forma, não digo que eles não devem recorrer ao Estado, ao Judiciário e assim por diante, mas eles têm que se constituir enquanto sociedade, se vir enquanto sociedade organizada, enquanto cidadania participativa. então, eu acho que a esquerda chora muito as pitangas. Eu estou classificando essa nova esquerda que eu vejo por aí de esquerda mimimi e ela é pouco efetiva nas lutas. Quer dizer, então, nós temos um enorme problema. Eu vejo que a esquerda, ela faliu como nos seus paradigmas, nas suas práticas, inclusive nas suas estruturas organizativas. Então, eu digo, chega de mimimi, gente, vamos para o combate. Obrigado, professor Aldo Fornasieri. Professor João, para as suas considerações finais. Obrigado. Eu estou tentando resgatar aqui para comentar a observação do Josué em relação à aposta que a esquerda teve nesse processo de judicialização. E eu estou obtendo aqui um dado dessa pesquisa sobre controle concentrado e constitucionalidade feita, coordenada pelos professores Juliano Zayden e Alexandre Araújo, lá da UNB. E eu resgatei aqui um dado que pode ser interessante. O PT ajuizou no primeiro governo do FHC 140 ações de controle concentrado. Nunca, em nenhum governo, um partido ajuizou tantas ações ou judicializou tanto a legislação federal. Isso aqui é só sobre a legislação federal. Então, foram 140 ações sobre a legislação federal. Dessas, quatro tiveram sucesso. No segundo governo do FHC, esse número caiu para 52, mas teve um percentual maior de procedência. é um dado que, claro, pode ser lido das mais distintas formas. Eu acredito que é uma forma – a judicialização de determinadas questões é uma forma de determinados contextos, de certos contextos. Tentar extrair do Estado um elemento de deliberação pública, um elemento de discussão pública, mas eu não acho que tenha sido uma aposta tão bem sucedida em termos de resultado. Obviamente, isso levou para a discussão pública uma série de questões que estavam ali limitadas à discussão de elites do parlamento naquele momento. É um parlamento que tinha uma dificuldade talvez não tão grande quanto a do atual, mas uma dificuldade grande de articulação de forças progressistas. Mas aí, o que eu acho em relação a essa questão de novos paradigmas de uma política participativa focada no judiciário? A gente já teve muitas experiências, você bem mencionou, inventivas, experiências criativas sobre a participação dos outros poderes. A experiência de Porto Alegre com o orçamento participativo, a experiência dos conselhos populares, das conferências nacionais nacionais que se desenvolveram a partir de 2003, tudo isso traz para a gente inspirações e mostra também os nossos desafios. Quais foram as limitações do orçamento participativo nos locais em que é implementado? A política depende um tanto também dessa experimentação. E eu acho que o Poder Judiciário, e compartilho do ceticismo da professora Ana Paula em relação às audiências públicas, embora seja um mecanismo político e cuja presença das entidades é importante, mas qual o ouvido que o Poder Judiciário tem para esses canais? Qual o ouvido que o Poder Judiciário tem para os omiticúria? Como que a gente pode pensar em formas de ingresso na magistratura, para a gente não falar só aqui dos tribunais superiores, formas de ingresso na magistratura que contemplem a participação de grupos que estão afastados da jurisdição? Mais que isso, e aí está o desafio que foi revelado em muitas das conferências, de algumas eu pude participar, qual a linguagem que a gente vai utilizar para transformar, no caso das conferências, aquela discussão em política pública, aquele ator e um ator realmente representado nessas políticas, e, no caso do Poder Judiciário, qual ferramenta nós vamos utilizar para que esses atores enxerguem para além dessa própria elite que compõe o Poder Judiciário? Como que a gente... E esse é o desafio que se põe para nós, e eu acredito que há experiências de fora que são interessantes de ser observadas, não copiadas, de forma alguma. Realmente, a adesão automática a determinados parâmetros é o que faz com que nós cheguemos a uma discussão hoje sobre o estágio em que se encontra a nossa Constituição, em que se encontra a leitura judicial da nossa Constituição. A gente pode ver teses, teorias que foram concebidas lá fora e, quando passaram por um filtro de quem as executou aqui no Brasil, basta ver a lei da ADPF, a lei da ADC e a concretização dela no Supremo Tribunal Federal, essas leis, elas começaram, esses institutos, eles tiveram aí uma certa... uma certa adaptação, digamos assim, não tanto receptiva a esses influxos democráticos. E, sobre o comentário da professora Valquíria, eu só acrescentaria que, de fato, o que a gente vê é uma emergência desses poderes não eleitos e aí eu faço uma conexão com o que eu já havia falado anteriormente, dotados de uma técnica que é como se ela se legitimasse por si própria. O Banco Central é o caso típico disso, a política de juros não tem o mínimo de participação... Aliás, a participação democrática da política de juros, como é uma reunião prévia com os agentes do mercado financeiro e uma mínima participação sindical, para dizer que ela não existe e tem lá um ou outro representante de trabalhadores. Mas o que a gente vê nas agências reguladoras hoje também é um contexto muito semelhante, em que você tem entes privados que regulam si próprios. Então, isso é algo que é curioso de se ver e é isso que eu me referi quando falava dessa tecnificação articulada com a autoridade. E, por fim, Mauro, em relação ao bonapartismo, é curioso ver nesse momento, num momento crítico como esse, pronunciamentos como o da OAB, no qual a legitimação de determinado processo, vejam, são advogados falando que a legitimação de determinado processo se dá pela presença de um juiz. Eu, nos meus anos de advocacia, sempre enxerguei ou sempre que tive que combater decisões judiciais, na verdade, muitas vezes, a presença do juiz foi o problema. Como que a presença de um juiz, a decisão judicial é um problema, ela tem que ser um problema pelo menos para o advogado, não é, minha gente? Então, considerar que uma decisão, pelo menos para um deles, aí o órgão de classe menciona que a presença judicial legitima um processo, realmente é algo que, uma decisão, é aquela confusão que eu falei entre forma e conteúdo. A gente perdeu de vista essa separação que é fundamental. Existe o procedimento, existe o processo, ele é importante, mas existe o conteúdo da decisão e o conteúdo não se legitima por um processo. Nossos anos de ditadura civil-militar estão aí para comprovar isso. O que são os IPMs, os famosos IPMs? Então, claro que é uma cadeia de ilegalidade, mas há muita coisa que transitou dentro do procedimento e isso a gente parece, pelo menos uma parte das nossas instituições parecem ter aprendido. Obrigado. Obrigado, João. Eu quero pedir ao senhor Thomas Mance, representante da Fundação Friedrich Iber aqui no Brasil, para que faça aqui as suas considerações e se despeça e proceda ao encerramento. Muito obrigado. Eu acho que chegamos ao final de uma jornada muito interessante, eu acho mais interessante que esperávamos muitos, acho que é um tema muito oportuno neste momento, nos dimos conta nos debates muito interessantes no transcurso da manhã e também na tarde, e eu acho que é um debate que chega talvez um pouco tarde, porque já todos sofrimos dessa, temos só por politização do poder judiciário e também dessa percepção de uma entidade moral que tem mais importância que a mesma política. Eu acho que havia sido talvez melhor já iniciar o debate mais temprano, mais cedo, mas, embora é importante, acho que é um tema sumamente importante e eu, pessoalmente, aprendi muito do transcurso da jornada e eu acho que são muitos os elementos que podem enriquecer nos debates nos próximos meses e acho que o Tarso já falou no final da manhã que é importante aprofundar o debate e estamos com a Fundação Fridjebert dispostos a fazer isso com muito prazer em parceria com o Instituto novos paradigmas, mas eu acho também muito importante transmitir esses debates por isso um agradecimento da carta maior à Fundação P.C. Abramo por fazer essa transmissão, acho que é muito importante que esses debates saiam do salão de que podem ao qual acabam umas quantas pessoas e é muito importante também superar essa percepção um pouco trivial do processo de judicialização da política e ter uma reflexão mais crítica sobre esse processo. espero que em algo essa jornada tenha podido contribuir, mas precisa obviamente de aprofundar e para isso estamos nós. Muito obrigado a todos vocês por a participação, por o interesse e esperamos pronto em outra oportunidade. Obrigado.